Eleitores do Rio de Janeiro, Alberto da 17 e 25-0-17 Vamos com fé, é hora de votar No Alberto da 17, nós podemos confiar 25-0-17, já está na memória do computador Confirma 25-0-17, Alberto da 17, pra ver, digite, digite 25-0-17, já está na memória do computador O Alberto da 17, merece se eleger Ele vai trabalhar pela saúde, por favor, esporte e lazer 25-0-17, 25-0-17, Alberto da 17, é 25-0-17 Confirma meu povo 25-0-17, Alberto da 17, é 25-0-17 Vamos lá, vamos com fé É isso aí meu povo, você sabe, sabe que o Alberto é amigo da SAB Então vamos eleger meu povo, no dia 7 de outubro, Alberto da 17, pra ver, digite Digitando 25-0-17, vamos lá, vamos de mata votar no Alberto, porque ele vocês conhecem O Alberto da 17, merece se eleger Ele vai trabalhar pela saúde, por favor, esporte e lazer Pode crer, 25-0-17, meus amigos Em nome da nossa comunidade, da arte e papelzinho